MEU, MEU Quase que eu morro, já começando o vídeo aqui Vocês gostam muito desse quadro aqui no canal E a gente vai fazer o que? Maria trazer mais um, né? A Maria tá lançando, parece uma doida na vida, não Tá me tirando? Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje, mano, é sério Vocês gostam muito, muito, muito mesmo O que que é, Maria? Fala pra gente Comida versus comida Comida versus comida, bro E é o seguinte, hoje a gente vai fazer comida laranja versus comida marrom Você quer qual comida, Maria? A marrom Óbvio que você não vai ter a marrom Caraca Mentira, como eu sou um irmão bonzinho, eu vou te dar a marrom, tá bom? Mas com uma coisa, uma condição Vai ter que só cumprir um desafiozinho pra gente Ah lá, qual é o seu, João? Desafio básico Desafio básico, tá bom? Não vai ser um desafio difícil Você vai ter que ir na rua, independente de quantas pessoas estiverem lá A gente não sabe quantas pessoas tem na rua, então pode ter bastante gente A gente que eu não gosto Na rua? Tem Então infelizmente você vai ter que sair correndo na rua e gritando Eu sou doida Uhul Maria Chocolate Biscoito Traquinas Cookies Mais chocolate E não sei o que Nutella é marrom Mas pode ser na rua, João? Pode ser não Tem que ser aqui na rua Bro De for haters antes de começar o vídeo Debi, bro, então vamos pro vídeo agora Comidas laranjas versus comidas marromas Mano, quer saber? Por que eu sempre me ferro, né? Mente, da última vez eu fui bem Na laranja tem Doritos Mano, laranja tem muita coisa boa Que delícia Não vou deixar pra próxima mesmo Mas ó, tem bolo de laranja Tem Doritos Tem bastante coisa Barulho é esse? Para com essa furadeira, bro Brrrr Brrrr Pra você também, bro Tá tendo uma reforma aqui em casa E a gente não pode pisar nos pistos A gente tem que ir Pode pisar na esquerda aqui? É nessa fiada aí Então vai, Maria Cuidado, Maria Já vira aí direita correndo e gritando Eu sou doida, vai Gritando, bem alto, vai Corre Corre Não, tá bom Não, Maria Foi mó gritinho Não, tá bom Vem cá, vem cá, vem cá Como eu sou um irmão bonzinho Que te ama Eu vou te dar comida marrom, tá bom? Isso Bate aqui, vai Debi por haters, bro Debi Vamos embora agora Pro mercado Como eu sou um irmão muito bonzinho A Maria nem gritou na rua Nem fez o desafio que eu pedi Mesmo assim ela vai ficar com a comida marrom Eu tava pensando em hoje Gente, em outro mercado Porque a gente sempre vai no mesmo Só que o medo é a gente Em outro mercado E ser expulso É, porque É o único que deixa gravar, né? Então, esse mercado A gente grava E eles não falam nada Ai, Jumato Pelo amor de Deus Só que aí Tem outros mercados aqui perto Tem dois mercados aqui Que é muito legal de gravar lá Só que, mano Se o segurança pega Já era, bro O que você acha? Que a gente vale arriscar? A gente ir lá no... Acho que vale Você quer ir? Então tá bom A gente vai lá no mercado A gente já foi expulso de lá Uma ou duas vezes Não lembro Mas a gente vai sair Vamos lá, bro Depois a gente vai Vamos pra esse mercado Tô com medo de ir lá E ser expulso E a gente tem que sair de lá E ir pra outro mercado Vamos lá, né? Então vamos lá A gente vai lá A gente é desinibido Pelo mal Cê é o bichão mesmo, hein, doido Gente, a gente já chegou no mercado E a gente vai ter que gravar escondido Porque o segurança já olha pra gente Mano, a gente nem chegou Eu parei o meu carro Acho que ele já conhece meu carro Não é possível Na hora que eu saí do carro Ele já pensou Aí ele olhou e viu a câmera na minha mão Aí a gente veio aqui pra trás E a gente vai gravar aqui Então, gente A gente vai gravar tudo escondidinho, tá? Pra gente não precisar ir pra outro mercado Então a gente vai gravar tudo aqui de boinha E aí lá em casa eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá? Até para a gente Mano, a gente tá na estrada rolante E parece que ele tá vindo atrás da gente, juro Eu não quero nem olhar pra trás com vergonha dele Ele tá vindo não Mas ele tá ali em cima assim, ó, pra mim, ó Ó a cara de bravo, meu Mano, a Maria já chegou pegando a bolacha já Só porque quando ela tava comendo comida preta Ela queria muito bolacha Só por eu te comer um negócio da Oreo, né? Agora ela pode comer bolacha à vontade, Maria Anderson E quem não pode, né? Eu, né? Porque não tem nada de bolacha laranja Pelo menos eu nunca vi uma bolacha laranja Kinder Bueno pra cima de você? Agora eu me ferrei Agora a gente vai entrar em uma contradição Isso aqui é amarelo ou é laranja, Maria? É amarelo É amarelo? É amarelo Tem certeza? Mano, eu gosto muito de... Ah, é? Eu tenho um Doritos Nossa, tinha esquecido, bro Já dá uma Doritos aqui já? Doritos é laranja Não Não, mas você tem chocolate, Maria Você tem Nutella, você tem Toddynho Você tem várias coisas Laranja, pra mim, bebê, eu tenho o quê? Só planta laranja e suco de laranja Você tem Todd, tipo, coisa doce, gostoso, bro Vamos comprar mais coisa aqui, vai Ó, pra bebida, eu tô achando que eu vou pegar um Gatorade No lugar de pegar algum suco ou alguma coisa Porque é laranja, então eu posso beber E pra Maria aqui nessa ala Não vai ter nada marrom, né? Pra você Pra você é só Toddynho mesmo, né? De marrom Então vamos embora, Maria Anderson Vamos embora Gente, lembrando A gente tá tentando gravar pouca coisa aqui pra vocês Porque a gente tá com medo de ser expulso, entendeu? E não é legal ser expulso do mercado, né? Porque a gente já foi expulso milhões de vezes A gente não quer ser de novo Não tem vergonha na cara É mesmo, a gente já foi expulso mil vezes E a gente faz o quê? A gente continua Maria, olha o que tem aqui na sua frente Mano, a melhor coisa de ter marrom É isso que tá na frente da Maria agora, bro Vou até mostrar pro pessoal aqui Meu Deus, até eu queria isso Mano, mano Nutella, Maria Você quer, mano, sem Nutella E também tem a de ovo maltine Posso te falar uma coisa? Eu acho a de ovo maltine melhor que a de Nutella Você já comeu a de ovo maltine? Não lembro Mano, aí vai ficar a seu critério Você vai querer levar Nutella Ou vai querer levar ovo maltine Eu acho a de ovo maltine mil vezes melhor Juro Tipo, muito bom Muito bom mesmo A Maria ter escolhido o marrom Isso é muita vantagem pra ela Porque ela pode levar isso Ou Nutella E agora, Maria? Ovo maltine ou Nutella? Mano, isso aqui é muito bom Juro, é bizarro de bom Tá Vai levar ovo maltine? Então tá Confiona em mim Sabe por quê? Porque depois que der meia-noite Depois das 24 horas Eu posso comer, bro O miserável é um gênio A Maria é muito maldosa Meu Deus Meu, a gente voltou aqui Fala, Maria O que você fez a gente fazer? Eu queria não arriscar E pegar o ovo maltine Isso aqui é muito bom Mano, a Maria preferiu não arriscar O ovo maltine E voltou pra pegar Nutella Tá bom, Nutella é muito bom também E você que escolhe, né? O marrom é seu Eu tenho que me ver com o meu laranja Você vai ver que sou oranje Você não tem nada Mano, eu queria laranja Eu queria Nutella laranja Meu Deus do céu Por que não tem Nutella laranja, bro? Vamos sair andando Tá todo mundo olhando pra gente já E outra Além do segurança Tá querendo expulsar a gente O mercado tá super cheio Muito Nossa, bolinho de laranja, Maria Acabei de achar bolinho de laranja Eu posso comer E você não pode comer O bolinho de chocolate Por quê? Porque o bolinho de chocolate Tem a parte laranja também Que é a parte da massa Licença Ah, mano A Maria deu muita sorte Tem o bolinho com a massa de chocolate Pode pegar isso aí, vai Mas também vou pegar o meu bolinho de laranja, né? Porque ninguém é de ferro, bro Mano Esse literalmente é o que tem mais coisa, não é, Maria? Mano A gente comprou muita coisa e outra Tem muita coisa em casa Por exemplo, em casa tem carne Que a Maria pode comer Bife Tem carne de churrasco Tem fruta laranja Tem cenoura Tem várias coisas em casa Que são laranjas e marrons Então esse vídeo A gente não vai passar fome Graças a Deus Bro Só que a Maria só pode beber todinho, né? Eu já posso beber suco de laranja Fanto, um monte de coisa A gente chegou em casa E a Maria já tá com fome Por quê? Porque a Maria sente fome o tempo inteiro Só que ela falou que tava com fome de comida Então ela pode comer ou bife, né? Carne, assim, de churrasco Essas coisas Ou hambúrguer Então a gente já tá fazendo o hambúrguer da Maria aqui, bro Nessa parte a Maria tem muita vantagem Porque, tipo, eu não posso comer nada desse tipo, sabe? Não tem arroz, nada E macarrão É amarelo, né? Não, mas depende Se você pôr o molho, fica longe Não, mas aí o molho do macarrão Ele é vermelho, Maria Não, mas fica laranja Será? Será que eu posso comer macarrão? Fica laranja Até o final do vídeo a gente vê isso Se eu posso comer macarrão ou não, tá bom? Mas por enquanto Eu vou comer um pouco de Doritos Enquanto a gente faz o hambúrguer da Maria aqui Meu, olha o que eu vou fazer pra vocês aqui, ó Ó, Maria Ó, Maria Confia em mim, Maria Se cair no chão, você não vai comer? Ó, ó Eita, grudou Ó, gente Pra vocês que desacreditaram de mim, ó Ó, ó Ó, um loop Eu vou dar dois loopings Vou fazer um dab ainda, ó Eee, bro Eu sou o rei Ah, Maria Eu quebrei seu hambúrguer lá João Marco Eu fiquei fazendo esses loopings Com o hambúrguer da Maria Ele caiu meio de lado E meio que ele quebrou tudo Maria, mas o que? Eu acho que ele tá cru no meio Tá cru, né? Tem que deixar mais aí Só que posso falar uma coisa? Pelo menos ele não caiu no chão Então quer dizer o que? Tá quebrado, mas tá gostoso ainda Tá de boa Tá tudo numa boa Então eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Aqui Do que a gente pode comer Só umas coisinhas Mas tem muito mais coisa Que a gente pode comer também Bolo de laranja Que já tinha aqui em casa Chiclete laranja Todinho pra Maria Nutella pra Maria Chocolate pra Maria Maria, você tá na vantagem, bro Mais bolinho pra Maria O que tem pra mim? Cenoura Mano, olha a única cenoura Que tinha aqui, cara Guache Guache? Que doido Tem Gatorade Tem Doritos também, tá? Vou comer meu Doritos agora Você vai comer seu hambúrguer Eu vou comer meu Doritos Que eu também tô com fomem Depois eu vou comer meu Nutella E você come cenoura Tá vendo a desvantagem? Enquanto a Maria come Nutella Eu como o que? Cenoura Fazer seu o que, né? Maria, seu hambúrguer tá pronto Senhorita Maria Anderson, ó Só tá Além de ser Eita, grudou Grudou Aí, caiu Além de ser seu irmão mais lindo Bonito e cheiroso Sou seu garçom e cozinheiro Tá vendo como eu sou uma... Ai, ai Fiquei em minha mão Burrice Mas aí, Maria, me fala Esse hambúrguer com esse todinho E aí, tá combinando? Tá gostoso? Tá bom? Porque todinho é bom com tudo Hambúrguer é bom, todinho é bom Aí você mistura, fica bom com tudo, né? Vai dar uma diarreia, vai dar uma caganeira Depois? Vai Mas é a vida, né? Talvez Então, enquanto a Maria come o hambúrguer dela com o todinho Eu como aqui meu Doritos, né? Tomando meu Gatorade Que também tá bom demais, juro Que eu gosto muito de Gatorade Gosto muito do Gatorade laranja ainda Queria comer um Doritos, Maria? Queria, né? Mas você pode? Não pode É, eu queria comer um hambúrguer também Não posso, né? É a vida Mas pelo menos até agora O desafio tá bom pra nós dois Mas depois vai ficar só bom pra Maria Porque ela tem chocolate, Nutella Bolinho de chocolate Tem tudo, meu Deus Meu, a gente teve que parar de gravar um pouco A gente comeu já faz um tempo E a gente teve que parar de... Nossa, a Maria tá tomando já o terceiro todinho dela, eu acho Meu Deus do céu Vai ficar... Vai dar uma caganeira isso aí, mano Porque tá tendo obra aqui em casa E a furadeira não para, mano E agora que ela deu uma parada A gente veio fazer a comparação dos bolinhos O bolinho da Maria de chocolate O meu é de laranja Eu acho que o da Maria é melhor Acho, né? Mas eu não posso comer marrom Eu tenho que comer laranja Então eu tô aqui com o meu bolinho A Maria tá com o dela Mano, o cheiro do meu é bom Deixa eu ver o cheiro do seu O cheiro do seu é muito mais forte Eu achei o cheiro do meu melhor Não, é o cheiro do seu é melhor mesmo Vai, morde aí e mostra o recheio pro pessoal Eu vou morder o meu e mostrar o recheio É meio ruim Nossa, não gostei O da Maria é esse aqui De chocolate Com recheio de chocolate É tipo um creme de chocolate É muito bom Porque eu já comi esse aqui E ela deu sorte Porque ela tem esse O meu Dá pra ver isso aqui? Isso aqui é recheio Eu vou mostrar pra vocês melhor Tá vendo? Tem tipo um creminho É o recheio de laranja Meu, vou te falar Ruim, ruim, ruim Não é Mas também não é bom E outra Como eu só posso comer isso E pra mim não passar fome Eu não posso comer carne Eu não posso comer hambúrguer que nem a Maria Pra mim Esse bolinho aqui valeu a pena Mas eu preferi o chocolate E ele tava muito ansioso pra comer esse bolinho Júlio, eu queria muito comer esse bolinho Eu tava falando toda hora Eu falei Meu Deus, eu quero comer o bolinho Eu quero comer o bolinho E... É, mais ou menos Comer é comer, né? Mas não é mais ou menos O chocolate é muito mais gostoso Fortnite e a Maria manda mensagem Tô comendo Nutella Só pra me deixar com vontade, bro Porque ela sabe que eu queria muito comer Nutella E eu não posso Vamos lá zoar ela um pouco, vai Só porque ela tá comendo Nutella A gente vai zoar ela Sabe por que a gente vai zoar ela? Porque a gente não pode comer Nutella Então a gente zoa quem pode Olha o que a pessoa faz Só pra eu ficar com vontade Você jura isso? Deixa eu cheirar Posso cheirar? Só Cheirar Mano, mas sabe o que é ruim? Porque você cheira e fica com mais vontade Mas eu quero cheirar, vai Não É muito bom Só uma colherzinha, vai Deixa eu roubar só um pouquinho É muito bom Meu Deus do céu Eu queria muito comer Nutella, juro Meu Deus Que pena Eu tô aqui babando a Maria Enquanto ela come Nutella Mano, ela tá comendo tipo a Nutella Um pote inteiro de Nutella Dos grandes Não é do pequenininho De colher Assim, de boa Como se não tivesse nada E eu tô fazendo o que? Olhando ela Se eu for boa Eu vou deixar Sabe quando você come tudo Só fica raspinha? Se eu for boa Eu vou deixar pra você meia noite Mano, depois da meia noite Que acaba o desafio Aí eu posso comer o que eu quiser Porque acabou o desafio E a Maria tá falando Que ela vai comer a Nutella inteira Só pra não deixar pra mim Eu vou pegar uma coisa laranja Que é muito gostosa Só pra competir com a sua Nutella Você vai ver Aí Maria Eu falei que eu ia pegar uma coisa Pra competir com a sua Nutella Mas cenoura é muito bom Enquanto as pessoas comem cenoura As outras comem Nutella Olha como a vida é injusta O melhor que cenoura é gostosinho É bom Vou molhar a cenoura na Nutella da Maria No seu sonho você molha, meu querido Engasguei com a cenoura Gente, olha meu olho Quase que eu morri Maria do céu Maria jogou uma praga na minha cenoura aqui Jesus A gente tá aqui assistindo a terceira temporada De Stronger Things Stronger Things, bro E a Maria tá fazendo o que Enquanto ela assiste a terceira temporada? Comendo bolacha Comendo biscoito Recheado Tudo numa boa E eu não tenho nada pra comer Porque eu já comi todo o meu Doritos E eu queria muito ter o Doritos Pra eu comer agora Só que pelo menos Eu não fico no zero A Maria come bolacha E eu como chiclete Sua bolacha vai sustentar mais Vai te deixar com menos fome Mas pelo menos Eu não fico aqui passando Tanta vontade de doce Entendeu? Você tá comendo bolacha Que é marrom Eu como meu chicletinho Que é laranja, bro E eu não sei se tá bom A terceira temporada de Stronger Things Eu vou começar a assistir agora Com a senhorita Maria Anderson, bro Então é isso Só vim pra atualizar Que a Maria come bolacha Eu como chiclete Porque é a única coisa que eu tenho, bro Antes de falar qualquer coisa Olha o tamanho da blusa Que a Maria tá usando Porque a gente tava assistindo Stronger Things Ela ficou com preguiça de pegar uma blusa dela Foi e roubou uma minha Tá parecendo um vestido blusa, Maria Mas tá tranquilo Eu falei que eu tava com fome Entendeu? Porque tipo Sei lá, eu tô com fome, mano Eu só comi chiclete Eu só comi um Doritos Eu comi um pouco de cenoura também Mas tô com fome Você tá com fome, Maria? Como você vai tá com fome? Sendo que você comeu bolo Nutella Chocolate Não sei o que Biscoito Não sei o que Hambúrguer Ela comeu carne também Mano, comeu tudo praticamente Aí a Maria teve a brilhante ideia Do que? O que a gente sempre faz Macarrão Miojo E tem que colocar o que no miojo? Corantezinho laranja Meu Deus do céu, bro A gente vai colocar Se ficar muito ruim Eu me ferrei, né? Mas vamos colocar Porque pelo menos é legal Porque dar uma cor pro miojo é engraçado A gente vai colocar aqui Vamos ver como que vai ficar Você quer colocar? Pode colocar Vou te dar as honras De colocar o corante laranja, bro Ó, Maria Você vai colocando o corante Eu vou mexendo, tá bom? Meu Deus, Maria Era pra gostar um pouquinho Que cor fica Vai ficar rosa Vai ficar preto Mano, a gente já assistiu Quantos episódios a gente assistiu já? Os quatro Mano, a gente assistiu uns quatro episódios seguidos Assim, ó Plau, 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 plau Chinelando Aí eu fui lá fazer meu miojo Tanto que a Maria nem foi no quarto pegar blusa ainda Ela tá com a minha blusa usando minha blusa E aí a Maria teve a ideia de eu fazer o miojo Eu esqueço de gravar as coisas da Maria comendo Porque ela tem muita coisa pra comer Aí parece que ela nem tá fazendo o desafio, entendeu? Que nem Tô gravando aqui de boa Ela tá fazendo o quê? Comendo chocolate Comendo chocolate, entendeu? Por quê? Porque o chocolate é marrom Ela pode comer o chocolate, entendeu? Aí eu acabo só gravando mais as minhas coisas, assim Porque eu tenho pouca coisa pra comer Então a gente vai assistir o Stronger Things aqui Mano, olha a fumaceira que tá saindo Comendo o meu macarrão laranja Que parece um macarrão de cheddar, mas não é Mano, olha a fumaça que tá saindo Meu Deus do céu, o que é isso? E eu também guardei um pouquinho do meu Gatorade E a Maria tem mais um todinho ainda na geladeira Que ela tomou dois só Tem um pouco de Gatorade aqui E tem o meu macarrão ao molho corante Mano, mas tá bonito Agora tem um pouquinho de gosto corante Mas tá tranquilo, bro Mas então é isso Nosso dia fica por aqui A gente vai assistir mais o Stronger Things Porque tá muito frio em São Paulo Assiste os outros vídeos no canal Tem vídeo aqui todo dia Às seis e meia, tá bom? Então amanhã tem vídeo às seis e meia Depois assiste todos os vídeos Todos, 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 todos Beijos e até a próxima, bro Tchau